A palavra de Deus nos diz assim E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego da vida E o homem foi feito alma vivente Gênesis capítulo 2 versículo 7 Sabemos que com muita frequência As pessoas procuram a Deus para pedir ajuda e bênçãos Mas hoje procure a Deus para agradecer pela vida Pelo dom da vida Diga Te agradeço Senhor Por todas as coisas boas e ruins que me aconteceram Pois sei que o Senhor colocou obstáculos em minha vida É porque confiou que eu podia ultrapassá-los E adquirir sabedoria com eles Deus, agradeço pelas bênçãos que tens me dado Agradeço pela vida, saúde e pela saúde das pessoas que amo E pela proteção que recebemos diariamente dos Teus anjos Agradeço por encontrar em meu caminho Algumas portas abertas E ainda que em momento de revolta Não entenda Porque outras portas se fecharam Compreendo que o Senhor sabe o que é melhor para mim Meu Deus generoso Agradeço pelas lições que tenho aprendido ao longo da minha vida Mesmo que algumas delas me tenham trazido sofrimento Hoje tenho humildade para aceitar os desígnios do Senhor E mais sabedoria para tentar aprender com a dor Hoje posso dizer que sou uma pessoa melhor Mais compreensiva e forte Hoje tenho maturidade para me reconciliar com os meus erros e defeitos E discernimento para entender o caminho que o Senhor traçou para a minha vida Meu Deus, peço que continues a me abençoar E a me proteger com as Tuas mãos poderosas E agradeço por confiares a mim Esse dom precioso que é o dom da vida E de me comprometer a lutar por ela como bem maior E buscar a paz, a bondade e a felicidade para a minha vida Faça isso Agradeça sempre ao Senhor Pela sua proteção Ser grato é uma dádiva É uma oportunidade de demonstrar os nossos sentimentos pela gratidão de Deus Essa foi a mensagem que trouxemos até você aqui em nosso canal E esperamos que você se sinta confortado com elas Até uma próxima mensagem de fé e esperança aqui neste canal Amém